E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, vocês viram né, vocês viram né, saiu DLC do GTA V Online e eu estou aqui para mostrar para vocês o que saiu de novo, comprei praticamente tudo já, a gente vai tunar aqui esse carro, lembrando que já saiu um vídeo de tunagem, certo, do novo Entity E a gente vai tunar esse Cheval, Cheval alguma coisa mano, bora, depois eu mostro para vocês quanto que ele custa, acho que ele custa lá, Cheval Taipan É, lembrando galera, se você precisa de grana para investir nesses novos carros aí e poder comprar tudo, uma garagem vai colocá-los para não deixar na rua né, porque é um super carro Vai na descrição, ShakeMods resolve o seu problema financeiro moleque, para quem joga no PC, infelizmente só PC, Playstation 3 e Xbox 360 Caraca, está ficando bonitinho hein, estou na rapidez aqui, caraca, olha esse escapamento aqui, vou botar esse aqui moleque, capeu Por que você está acelerando aí cara, você pode passar no cartão, pode pagar no boleto de pacote de 750 mil até 20 bilhões mano, é muita grana, olha só, estou gastando aqui a vontade, já comprei outro carro, já comprei esse carro, já tem dinheirinho para mim aqui O bagulho está doido aqui velho, placa, nossa onde fica a placa, olha onde fica a placa, carro super não tem muita coisa né, a não ser quando tem estampa Bom, o outro eu deixei branco, esse aqui eu vou deixar, deixa eu ver aqui, como é que eu vou deixar ele, acho que eu vou deixar um preto hein mano, já sim ó, que louco ó, se liga Bagulho doido Secundária Secundária a gente, ó, a secundária troca a cor da roda Secundária a gente pode colocar um laranja Fica bem baianão, mas tá bom Nem tem um laranja Liberar, eu tive que criar dois personagens Vou colocar aqui um laranja, vai Vai ficar muito bom, mas tá bom A parte de dentro Vamos colocar Vamos colocar cinza Prato azulado Beleza Ó, dá para mudar o teto Deixa esse aqui Aias Sempre esses spoilerzinhos simples né, sai de um diferenciado ó Tortinho, pá Pega um simplesinho Colocar esse aqui só para falar que depois Tudo novo Comprou tudo novo Essa roda aí não, provavelmente não vai ter né Aí ó, essa roda aqui dele é original Ah, vai ficar assim mesmo mano Fica com essa roda aí Enfim Ele é mais barato que o outro Se eu não me engano Vou lá até para a garagem aqui Ele é mais barato que o carro O novo Entity Que eu já trouxe aqui no canal Eu já tunei Vou mostrar aqui para vocês ó Esse aqui eu já trouxe aqui ó Velozes e estilosos É o Cheval Taipan Custa um milhão novecentos e oitenta mil E tem esse aqui que custa quase um milhão Bom, vamos dar um rolezinho com ele Vou dar um rolezinho com ele aqui Não gostei muito dessa cor não Sei lá Pera que tem tanta cor Ta de noite né Tem que ver se esses carros são rápidos Aqui não tem como a gente dar aquela gesticada monstra Depois eu tenho que abrir lá no PC Que provavelmente vai ter que atualizar os scripts tudo Velho, meu amigo Vai demorar uns três dias para isso acontecer Parece ser muito rápido não mano Tô sentindo aqui na rua Apesar que eu tô acostumado com carros lá no PC velho Que corre trezentos quilômetros por hora Quatrocentos na rua assim ó Tá andando um carro Tá dando dos cem assim ó Daqui ali já tá dando cem quilômetros Cento e cinquenta Tá ligado Aí eu fico com essa impressão Mas aí galera Vai tá de noite aqui Mas deu pra vocês verem Deixa eu colocar aqui na parte de dentro Acho que vai dar pra te ver um pouquinho ó Cabelo automático Não sei o que Agora qual carro que esse bicho aqui parece velho Eu sinceramente não sabe É... Abre tudo Ah é só abre a portinha Só abre a porta Tu abre bolado Abre traseira Frente Enfim galera Se precisa de grana Vai lá na Chic Mods Eu vou ficando por aqui Não saiu muito veículo É mais Acho que ficou mais focado no... Na questão dos serviços mesmo E trazer alguns carrinhos aí né Porque fazia o tempo que a Rockstar não trazia Achei até legal o carro Interessante Provavelmente deve ter alguns carros É verdade ó Deve ter alguns carros Que vai ser liberado aí Durante a semana Certeza Então é isso aí galera Mais um carro super Eu vou ficando por aqui Obrigado por assistir Até a próxima E fui!